Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da construção carnal de acordo com o Código Penal Brasileiro é crime de... Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, Polícia Civil do Piauí 2008. Gente, vamos por exclusão aqui, ó, aqui mesmo a gente responde, ó, atentado violento ao pudor. Nossa, quase não sai, bagunçou, roitudo. Atentado violento ao pudor. Existe? Não existe. Posse sexual mediante constrangimento ilegal. Lembra o que é o constrangimento ilegal? É você forçar alguém ali, ó, mediante ali, ó, você utilizar de argumentos vis, né, se utilizar de um cargo hierárquico, entendeu? Então, isso aqui também não é, ó, constrangimento ilegal não é. E outra coisa, posse sexual mediante constrangimento legal. Constrangimento legal é eu obrigar a pessoa a fazer algo que a lei não permita ou deixar de fazer. Isso que é um constrangimento ilegal. Ou seja, tem que ter a ver com a lei, tá? Assédio sexual. Foi aquilo que eu acabei de descrever. É você constranger alguém a ter, né, ato, a praticar atos sexuais ou libidinosos se valendo da condição hierárquica. Então, aqui a gente já exclui também. Sedução. Crime de sedução. Apesar de quê? Tem uma galera aí que é só na seduzência, né, Paulo? Só na seduzência. Passa assim, você olha e fala, opa, isso aqui é crime. Porque tá demais. Vai devagar. Não comete esse crime, não. Que meu coração não aguenta. Aí você rouba meu coração, né? Você rouba meu coração pra ti. Mas sedução não é crime. Não tá tipificado, ó. Lamento te dizer. A famosa seduzência, tá? Esquece. Não tá tipificada. Se ela não tá tipificada, certo? Se ela não tá tipificada, então restou o quê? O crime de estupro. Artigo 213 do Código Penal. Olha só. Só que já houve, viu, gente? O crime de sedução, seduzir moça pura, já houve esse tipo penal. Tá bom? Os janequinhos da vida iam estar num chilindró direto, viu? Aquele homem entra na novela, né? Aparece na novela e as meninas ficam tudo doidas. Meu Deus, que homem lindo. Sedutor. O Bonner, né? Quando ele dá boa noite, meu Deus do céu. Rapaz, eu queria ser o Bonner, né? O cara é inteligente, bonito, ganha bem, todo dia tá na TV. Eu só sou bonito, tá? Então, não dá pra eu ser como o Bonner, não. Tá brincando. Então, vamos lá. Crime de estupro. Artigo 213. Por que que a B tá errada? Lembra que eu falei? Migrou, ó, pro 213. Ele deixou de existir. A letra C. O tipo penal tá descrito no artigo 146. Letra fria da lei. Constrangimento legal. Ele tem um tipo penal bem diverso disso aqui, ó. Tem nada a ver com esse texto. 216A, tá? Que é o crime aqui, ó. De assédio sexual. Que é obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico. Ou seja, bem diverso dessa conduta aqui, ó. Foi bem diverso. Tá bom? E o E, ele foi revogado. Tá bom? Ele não é mais crime. Mas já houve o famoso crime de sedução. Tá bom? E o E, ele foi revogado.